Fala galera do Garage RJ, seja bem-vindo ao melhor canal, fica comigo até o final E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o novo Volkswagen T-Cross Highline 2025 Em breve vai ter um vídeo mais completo mostrando mais detalhes do carro, ligando o carro, mostrando o carro por dentro mais detalhes Porém essa aqui é a primeira unidade que eu estou vendo e aí vou mostrar pra vocês algumas mudanças, principalmente na parte estética do carro Então já deixa o like, se inscreva no canal, vou mostrar aí meus queridos, fica comigo até o final Valeu galera Esse carro pessoal, chega com preço inicial de R$ 165.990, plataforma MQB Esta aqui é a versão Highline, que já conta com novas rodas, aro 17, medida 205, 55, aro 17, pneu Pirelli Scorpio Essas novas rodas de liga leve, novo acabamento, essa coisa meio diamantada com um fumê por cima né, mais escurecido, 5 parafusos Suspensão independente, marca e feição na dianteira, a lateral do carro tem aqui a plaquinha Highline também em Black Piano Pessoal, o motor desse carro é 1.4 turbo com 250 Nm de torque, 150 cavalos e aqui o T-Cross em Black Piano Suspensão desse carro aí, dependente de marca e feição na dianteira, eixo de torção rígido na traseira, teto bicolor, olha a diferença aqui da coloração do teto para carroceria O painel do carro, muda alguns detalhes, ganhou um courinho nesse pedaço aqui do painel, entra a multimídia saída do ar do carona Aqui também os bancos mudaram, a padronagem é em couro, esse aqui tem o teto solar panorâmico, o motor dele parte de consumo De acordo com o Inmetro, 11,7 na cidade, 14 na estrada, na gasolina, 8 no etanol, 9,8 no etanol na estrada, 1.4 com o câmbio automático de 6 velocidades Esse aqui já é 2025, a letra S já mostra aí que o carro é 2025 Esse motor 1.4 turbo desse T-Cross tem injeção direta de combustível, correia dentada, com mano de válvulas duplo no cabeçote e o farol que é full LED Inclusive tem assinatura ali ó, VW LED, essa máscara escurecida e ali detalhe da assinatura né, o farol full LED Então aqui nós temos 150 cavalos, 25,5 de torque, disponível a 1500 RPM e o câmbio AQ250, câmbio automático de 6 velocidades Pessoal, esse carro tem 4,21 de comprimento, 2,65 de entre-eixo Detalhe aqui do acabamento né, moldura e tudo mais Bem bacana o carro, tem aqui o rack de teto, teto solar panorâmico Carro de lateral, mostrando aí pra vocês ó Lateral do carro perfeita, as rodas né Aqui como tá pegando mais iluminação você consegue ver a diferença A traseira do carro também mudou Essa lanterna aqui agora ela acende de uma ponta a outra Ela interliga né Olha que interessante, mostrando aqui o carro pra vocês De lateral Olha que legal O que vocês acharam, ficou bacana o carro, ficou bonito Comenta aí, o que vocês acharam da T-Cross 2025 né Essa daqui é a Highline, a versão topo de linha Esse carro também tem 1,76 de largura e 1,57 de altura Tem aqui os sensores dianteiros Essa moldura em black piano Aqui também esse black piano que percorre essa parte inferior do para-choque Aqui essa parte superior, sensores dianteiros Aqui um cromadinho, aqui também um cromadinho nessa base E aqui a logo da Volks De vidro que a gente fala né Que ele tem um radar do alerta de colisão, frenagem de emergência O peso total desse carro é de 1.305kg E aqui tem um radar ó, também na parte frontal do para-brisa Aqui é do alerta de faixa A coluna aqui é em black piano Achei o carro bem interessante Aqui também ó, sensor traseiro Tem esse black piano aqui no meio do para-choque Deu umas diferenciações no carro né Parte da suspensão O escape aqui, a saída pro lado esquerdo Bem bacana O porta-malas do T-Cross 2025 é de 373 litros E o tanque de combustível de 49 litros Que fica aqui do lado direito O 0 a 100 de acordo com a Volkswagen desse carro De 8,6 segundos com velocidade máxima de 203 km por hora Rebatimento elétrico do retrovisor A seta em LED Então em breve faremos um vídeo mais completo aí Mostrando mais detalhes pra vocês do carro Mostrando o carro por dentro Ligando o carro Esse carro acabou de chegar, ele tá trancado aqui Então a gente conseguiu mostrar esse panorama externo né Por dentro mudou foi detalhe do banco O volante novo ó, como vocês podem reparar Mas tem alguns vídeos na internet né Mostrando aí o carro por dentro pra vocês Mudou o acabamento que agora Gou uma costurinha no painel aqui também Ó, do lado de cá E aqui do lado do banco do passageiro Na parte traseira As lanternas novas ó, em LED Eu achei que ficou bem interessante Bonito o carro Câmera de ré E aqui tem outro T-Cross ó Esse aqui é um T-Cross Vem fazer alguma revisão, alguma coisa ó Não sei se chegou mais algum aqui na loja Mas olha a diferenciação ó Tá vendo? Ele tem esse detalhe aqui ó Mas ele não liga uma ponta a outra Então muda a lanterna Muda as rodas Né, muda a dianteira do carro Você vê que essa parte aqui ó Essa parte frontal ó Como é que mudou a diferença Esse aqui não é um Highline né Não tem o farol Full LED Mas mudou né O carro teve essas mudanças Tem esse prato aqui também ó Então você repara que a carroceria é a mesma né A plataforma é a mesma Mas o carro teve essas mudanças A altura mínima do solo desse carro É de 19 centímetros De acordo com a Volkswagen Mas achei bacana a lanterna Aqui os detalhes né A luz de ré agora em LED igual o Nivus Essa cor cinza também achei bem bonito Aqui o detalhe da logo da Volkswagen É nova Mas é isso assim Por fora foi o que mais mudou roda Lanterna traseira Detalhe no para-choque Essas foram as mudanças mais completas no carro Ah, o ar-condicionado agora É no padrão novo Igual já veio no Nivus Muda o freio de mão ali O pininho do freio de mão A multimídia agora Ela é meio flutuante Né Vocês não vão reparar Mas ela é meio flutuante Ela não é Mais embutida no painel Volante novo também Ganhou aqui um acabamento em couro Nessa peça aqui do painel Também um black piano Agora nas molduras Enfim O carro ficou com Um tom de sofisticação né Aqui ó O botão Para você Travar e destravar o carro Ele não tem mais aquele botãozinho do Keyless Aqui o T-Cross no banco O banco em couro Banco todo perfurado Com linhas de costura branca Assim como é no banco traseiro também Tem as costurinhas brancas Muito interessante Ah, e o carro tem o teto solar panorâmico A terceira do teto solar aberto Como você pode reparar O teto panorâmico Teto solar Bem interessante Tem o rack de teto Muito bonito E aqui tudo em black piano Aqui também o retrovisor em black piano A logo Highline Black piano É o que está no momento agora né Estão tirando os cromados Do carro assim O painel aqui parece que Permanece mesmo Acabamento sem um plástico né A multimídia como eu falei Ela é meio flutuante Ela é deslocada Do painel do carro né Ela não é uma moldura agora Encaixada no painel Mas está aí Está visto o carro Espero que vocês tenham gostado Do vídeo De ter conhecido o T-Cross Em breve faremos um vídeo Mais detalhado Do carro mais completo Mas está aí O farol dele Não tem mais aquele projetor né O Highline antigamente Vinha com projetor no farol Aqui embaixo Um LED DRE Posição E é certo Agora Ele tem aquele LED É um espelho né Um refletor ali o LED Mas bem interessante Achei bonito o carro Deu uma modernizada Quero ver por dentro Como mudou O carro Mas Eu acho que foi uma mudança Assim bem interessante O carro Passar por essa atualização né Nesse mercado É que tem bastante SUV Chegando Acho interessante aí A Volks ter dado Uma repaginada No T-Cross Parece que o Nivus Também vai passar Por uma reestilização Vamos aguardar aí E ver O que vai virar né Nesse meio aí Já que tem Diversos carros lançando Uns passando por reestilização Assim como foi aqui O caso do T-Cross Ah esse VW LED É no cromado aqui ó E aí quando você vira assim ó Você consegue ver Certinho ali O acabamento Mas bonito o carro Muito interessante Detalhe das rodas Expensão né Que eu falei Que é a dente Pedente de marca Efeção na dianteira E eixo de torção rígido Na traseira O acabamento do teto O carro bicolor Parece que as versões Highline vai ser sempre assim Com o acabamento bicolor O retrovisor O volante né Ele tem Revestimento em couro Tem as funções ali No volante Dá pra ver Tem as funções ali Do painel O painel é digital Botão A partir do botão aqui ó No console Câmbio automático 6 Mas tem saída de área Aqui pra baixo Traseira Pra passageiro E tem duas entradas USB Do tipo C Pra carregamento Também Então é isso pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Já deixa o like Se inscreva no canal Deu trabalho aí Pra fazer um videozinho né Um pouco mais detalhado Pra vocês aí do carro Sem tantas informações Eu tenho a ficha técnica do carro Já vi alguns vídeos Mas não temos acesso ao carro O carro tá trancado aqui Acabou de chegar A gente vai esperar o carro ficar pronto Pôr no showroom Limpinho E a gente faz um outro vídeo Bem bacana pra vocês Então já deixa o like Se inscreva no canal Rumo a 100 mil inscritos Galera tá visto aí Voxlag T-Cross Espero que vocês comentem Se você tem um T-Cross É igual aquele ali Que eu mostrei pra vocês Do modelo anterior Comenta aí O que vocês acham desse carro Se você tem um carro desses Ou se você tá pensando em comprar Um T-Cross Desse novo O que você acha do carro Se você tem interesse Se comprar o carro Se você achou Que ficou bacana As mudanças Comenta aí Que eu quero ver Os comentários E as reações de vocês É isso aí galera Valeu Tchau 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 Tchau